Música O Carnaval de Vitória apresenta a cada ano um desfile com alto nível de profissionalismo, divulgando o Espírito Santo para todo o Brasil. Para fortalecer o evento, o Governo do Estado assinou um convênio de cooperação técnica e financeira com a Liga das Escolas de Samba no valor de um milhão e meio de reais. A verba é fundamental principalmente para a compra de materiais. Hoje o Carnaval nosso é uma indústria. A gente coloca hoje mais de duas mil pessoas na avenida. Então gasta muito recurso e praticamente a gente não tem de onde tirar. O encontro reuniu lideranças do Carnaval que agradeceram o repasse e ressaltaram algumas necessidades. Entre elas, o desejo de se ter um galpão para construção de carros e estocagem. É o desejo, o sonho das escolas de Samba ter esse espaço. Com esse galpão, as escolas estarão economizando de 30% a 40% do material usado do último Carnaval. Você trabalhar o relento, sol, chuva, você também deixa carros alegóricos no sujeito à proliferação de mosquito da dengue. Os desfiles este ano acontecerão nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro no Sambão do Povo. A gente tem um Carnaval de alto nível. Nosso Carnaval aqui já é um Carnaval que está no mesmo padrão, no mesmo nível de Carnaval do Rio, de Carnaval de São Paulo. Nós estamos avançando muito, nós estamos constituindo aqui, formando profissionais que conseguem fazer do Carnaval Capsaba um dos melhores Carnavais do Brasil. E a gente abre o Carnaval do Brasil. E a gente abre o Carnaval do Brasil.